Olá pessoal, olá galerinha do quarto ano, tudo bem com vocês? Vamos a mais um conteúdo de matemática falando hoje sobre medidas de capacidade de tempo. Nessa aula também eu vou fazer uma breve revisão do conteúdo de números fracionais, eu vou fazer a correção da atividade, revisando para alguns alunos que ainda não fixaram o conteúdo, tá bom? Então vamos lá, medida de capacidade de tempo. Peguem a postila de vocês na página 259 para que vocês possam acompanhar. Vocês já trabalharam sobre medidas de capacidade de tempo, quando eu falo de litros de ML eu estou falando de medida de capacidade. E quando eu falo em horas, né? Quando nós temos o relógio para medir as horas, temos os dias da semana, o mês, o ano eu estou falando de medida de tempo. E tudo isso a gente vem vendo desde a educação infantil quando as professoras mandam você olhar o tempo, que dia que é. Então vem desde aí vocês já se familiarizarem com as medidas de capacidade de tempo. Agora nós vamos ver um pouquinho mais. Eu trouxe até essa jarrinha aqui, que tem a medida de mil ml, ou seja, um litro, que nós chamamos de jarra graduada. Trouxe esse outro recipiente, que também tem uma graduação, só que não dá para enxergar direito, mas aqui eu tenho 200 ml. Então o que eu quero que vocês observem? Eu devo usar o litro para medidas maiores, como uma piscina, encher uma piscina, um tanque de um carro. Já para medidas menores, eu uso o ml, que é a divisão do litro. O litro tem quanto, gente? Mil ml. Então eu quero que vocês gravem isso aí, botem na cabecinha de vocês. E temos aí no livro de vocês, ainda na página 259, alguns recipientes. Na letra A, temos um recipiente que tem 100 ml. Na letra B, um recipiente que tem 250 ml. Na letra C, tem um recipiente que tem 1 litro. E na letra D, temos um recipiente com 1.000 ml, que corresponde também a 1 litro. Então eu quero que vocês destaquem, lá do anexo, essas duas jarrinhas graduadas que tem no material de vocês, lá no final do livro, para que a gente possa fazer a atividade juntos, tá bom, gente? Então vamos dar uma pincelada, assim, de leve, na medida de tempo. Medida de tempo, já falei para vocês, que as horas, né? É lógico, como a gente pode marcar o tempo, o mês, o ano, os dias da semana. Mas eu quero que vocês lembrem que 1 hora tem 60 minutos. E é representada pela letrinha H, tá bom, gente? Então vamos lá agora. Ah, antes disso, só vou mostrar para vocês. Eu tenho 200 ml aqui e a minha já também está dividida de 200 em 200 ml. 200, 400, 600, 800 e 1.000. Eu vou colocar aqui um pouco de água para a gente poder medir, tá bom, gente? Então até aqui eu tenho 200 ml. Então vou colocar na minha já também os meus 200 ml. Pronto, a tia derrubou um pouquinho de água, mas não tem problema não. Então está vendo aqui, ó, certinho, 200 ml. Então quanto, se eu fosse contar, 1, 2, 3, 4, 5. Então eu dividi mil por 5 e dá 200 ml em cada um, tá bom, gente? Então agora a gente vai fazer uma atividade para poder fixar um pouquinho mais o conteúdo. E para isso vocês vão precisar das já as graduadas que tem aí na tia do mundo dentro de vocês. Vamos lá? Então vamos lá, minha gente. Essa atividade é da página 260. Primeiro eu vou fazer só umas questões. E temos a atividade da página 261 também. Vou mostrar aqui para vocês. Então vamos lá. Na primeira questão, analise as imagens da página anterior e responda. Qual a unidade de medida de capacidade indicada em cada um dos recipientes. Quais são? É ml ou litro? Então vocês vão analisar as imagens e ver aí. Na letra A, B e D temos o ml. Então temos ml. E na letra C, temos o litro. Então são as duas medidas de capacidade que encontramos, tá bom, gente? Agora vamos à segunda questão. Nessa questão vocês precisam dos anexos que eu falei para vocês. Vou deixar eles aqui junto comigo porque também vou utilizar. Observe a jarra graduada 1. Então você vai pegar essa jarra graduada que tem número 1. Eu botei na minha, porque eu recortei. Que vai de 200 em 200, como a jarra graduada que eu mostrei para vocês, até chegar a 1000 ml, que é um litro. Qual a medida de capacidade mínima da jarra aqui embaixo? O quanto é o mínimo? Então a gente pode observar que o mínimo são 200 ml. Então 200 ml, tá bom? Na letra B, a medida e a máxima. A medida da letra A, temos a mínima e a máxima. E a máxima? Qual o máximo que cabe na jarra graduada 1? 1000 ml ou 1 litro? Então vocês podem notar assim, 1 M, que significa 1 litro, tá bom, gente? Vamos agora para a letra B. A medida máxima em mililitros nessa jarra corresponde a que medita em litros? 1 litro, né? Então 1 L é igual a 1 litro. Certo? Agora, depois que vocês observarem a jarra 1, vocês passam para a jarra 2, que eu deixei para vocês fazerem sozinhos, tá? Ela está graduada de uma forma diferente, tá? De 250 em 250 e vocês vão observar e preencher a questão 2 da página 260, tá bom? Então agora vamos para a página 261, que aqui tem um pouco de fração envolvida com a medida de capacidade. Então, por isso que eu escolhi fazer essa questão com vocês. Sexta questão. Observe novamente as jarras 1 e 2, que reportou. Ao lado de cada medida das jarras, há uma setinha, que é aquele tracinho que eu mostrei para vocês. Regista as frações a seguir na frente de cada imagem. E depois faço o registro nas tabelas abaixo, de acordo com o que se pede. 1 quinto de 1.000 em eles pontuem. Nós trabalhamos com fração, né? Então já falei para vocês que toda vez que eu tenho que ver a quantidade, né? De uma fração, quanto é 1 quinto, eu vou ter que fazer uma divisão. Então vou pegar 1.000 e vou dividir por 5. Vou botar aqui em cima. 1.000 dividido por 5. Quanto é que dá? Aí vocês podem dividir e fica quanto, minha gente? Eu posso pegar com 1.000 e dividir por 5, que dá 2. 2 e 5, 10 para 10, 0. E aí, tia, o que é que eu faço agora? Só tem 0. Você vai utilizar esse 0 aqui, ó, para preencher. E aqui acabou-se. Ou seja, quanto é 1 quinto de 1.000 ml? São 200 ml. Agora, 2 quintos. Eu já dividi aqui por 5. Então já tenho 200. E agora eu vou multiplicar também. Porque quando eu tenho um número diferente de 1 no numerador, eu divido o denominador, o resultado dessa divisão eu multiplico. Então eu já tenho aqui que é 200. Então eu vou multiplicar 200 por 2. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 2, 4. Então são 400 ml. Vocês podem observar na sua janinha, vai ficar bem mais fácil de vocês fazerem essa atividade. Então, gente, vamos agora a nossa revisão sobre os números fracionários, que algumas pessoas ficaram em dúvida. Então vamos lá? Então vamos lá para a correção dos números fracionários. Correção, revisão, né? Então temos na primeira questão, considere o retângulo apresentado como todo referência. Prestem bastante atenção. Esse retângulo é o nosso todo referência. Está dividido em 24 partes. Quantos quadradinhos tem um retângulo? Já falei que tem 24. Então você vai lá, contou, botou o número 24. O que você deve fazer para calcular um quarto do retângulo? Um quarto, eu já sei aqui, que eu tenho que pegar o 24 e tenho que dividir por 4. Então eu tenho que dividir 24 por 4. Ou seja, o todo referência, eu divido pelo denominador. Guardem bem isso para vocês não se confundirem na hora de fazer a atividade. Vamos agora para a letra C. Está pedindo para vocês pintarem um quarto do retângulo. Eu já falei que se eu quero um quarto do retângulo, eu tenho que dividir o todo referência pelo denominador. Então eu vou dividir 24 por 4, que vai dar 8. Não, vai dar 6. Até a tia se confundiu. 6 vezes 4, 24. Agora 24, 0. Então vocês vão lá, vão pintar 6 quadradinhos. Eu só vou marcar aqui, mas vocês pintam os 6 quadradinhos. Vamos para a letra D. O que você deve fazer para calcular um terço do retângulo? Eu tenho o denominador 3 e o todo referência é 24. Então eu vou dividir o todo referência, que é 24, por 3, que é o denominador. Tem um denominador, aqui 3, então eu só divido quando o numerador é 1. Quando for diferente de 1, eu tenho que dividir e depois multiplicar. Vamos à letra E. Pinte um terço do retângulo. Eu tenho que dividir o 24 por 3 para saber quanto é um terço. Então eu vou aqui. 24 dividido por 3 é igual a 8, que 8 vezes 3 é 24. Então eu vou pintar 8 retângulos desse. Vou marcar aqui os 8 e vocês pintam, tá bom? Então vamos agora para a página 245, que eu até já deixei prontinha aqui, só para explicar para vocês. Olha só, você que tem dificuldade, preste bastante atenção. Estou fazendo a correção e estou mostrando como se faz. Pinte as figuras de acordo com as frações indicadas. Na letra A, 1 meio de 12. Então o meu todo referência aqui é 12. Eu tenho que dividir o 12 por 2. Já fiz a continha aqui. 12 dividido por 2 é igual a 6. E já pintei os 6 quadradinhos. Vamos para a letra B, que é um terço de 12. O todo referência é 12. Então eu vou pegar o 12 e vou dividir por 3, que é o meu denominador. 12 dividido por 3 é igual a 4. Eu pinto 4 quadradinhos. Vamos para a letra C. 1 quarto de 12. Então eu pego 12, que é o todo referência. Divido por 4, que é o denominador. Dá 3. Então eu vou pintar 3 quadradinhos. Vamos para a letra D. 2 quartos de 12. Olha, presta atenção. 2 quartos. Eu tenho um número diferente de 1 no numerador. Então eu vou ter que dividir pelo denominador e depois multiplicar pelo numerador. Se quiser, pega um post-it e anota. Quando eu tenho um número diferente de 1, no número fracionário, e que me pede para que eu faça uma divisão e depois uma multiplicação. Então eu vou pegar o todo referência, que é 12. Vou dividir por 4 primeiro. 12 dividido por 4 é igual a 3. Tem o resultado. Vou fazer agora o quê? Vou multiplicar pelo numerador, que é 2. 3 vezes 2 é 6. Então eu vou pintar 6 quadradinhos. Vamos para a letra E. 2 terços de novo. Um número numerador, que é diferente de 1. Então eu vou dividir pelo denominador e o resultado eu vou multiplicar pelo numerador. 12 dividido por 3 é igual a 4. 4 vezes 2 é igual a 8. Eu vou pintar 8. E assim vocês vão fazendo com todas as outras questões que estão abaixo. Vou passar aqui para a próxima página. Use seu caderno para responder as questões. Está pedindo para que vocês escrevam as frações. Aqui elas estão escritas e eu tenho que colocar em forma de número. Até botei aqui o exemplo. Então tem primeiro 3 quintos, 7 nonos, 2 décimos, 6 décimos, 3 oitavos, 2 sextos. E assim vocês vão fazer com todas as outras frações. Tá bom? Escreva com palavras as frações. Aqui eu tenho em números. Agora eu vou ter que escrever. Vocês terão que escrever igual está aqui. 3 nonos. Vou dar um exemplo. Vocês vão escrever no caderno, que aqui não dá. 3 nonos. E assim fazer com todas as outras. Aqui está pedindo para pintar 1 terço de cada todo referência. No todo referência aqui eu tenho 3, então eu vou dividir 3 por 3, que dá 1. E eu pinto 1 então. Aqui eu tenho um todo referência. 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12. Eu tenho 12 triângulos. Então é um terço de 12. 12 dividido por 3, que é igual a 4. Então eu pintei já 4 aqui. Vamos a terceira questão. Responda as questões. Considerando o círculo vermelho como todo referência. Quantas partes tem esse círculo? 6. Como é denominada cada parte em relação ao todo? Cada partezinha dessa. Então cada uma parte aqui é 1 sexto. Porque é uma parte de 6 que tem. E eu escrevo desse jeito. Depois o todo referência vai ser o azul. E você vai fazer do mesmo jeito aqui embaixo. Tá bom, gente? E vamos para a última parte aqui. É a página 247. Que está pedindo para que vocês possam observar as caixinhas de lápis e fazer o que se pede. Na letra A, está pedindo 3 quartos da caixa A. São quantos lápis? Eu tenho como todo referência o 12. Então eu vou botar aqui. E vou dividir pelo denominador que é 4. Que dá 3. E tem um número diferente de 1. Então eu vou multiplicar também. Vou multiplicar pelo numerador. Que vai dar 3 vezes 3 é igual a 9. Então aqui 9 lápis. E assim vocês vão fazendo em todos os outros. Observando qual caixinha de lápis eles estão pedindo. Temos a caixa A, a caixa B e a caixa C. Então se prestaram atenção. Está super tranquilo de fazer. E aí gente. Gostaram da aula? Nós fizemos uma breve revisão dos números tracionários. Introduzimos hoje as medidas de capacidade de tempo. Na verdade vocês já sabiam um pouco. A gente só esclareceu um pouquinho mais. Tá bom? Então fiquem com Deus. E até a nossa próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau.